E agora está filmando Vai tirando foto para fazer aquele outro negócio que se chama lá que vai tirando foto a cada 2 segundos Então essa é a linha verde travada como sempre Aqui é a região do Prado Velho a PUC fica aqui do lado direito entrando aqui vai dar ali na PUC Aqui é a região do Prado Velho 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 acabar, todo mundo vai ter que virar para a direita Então, estamos passando aí embaixo da Avenida Marechal Floreno Peixoto Não tem câmera lá para trás A Avenida Marechal Floreno Peixoto Não tem câmera lá para trás Aqui é a faixa da direita que eu falei que termina E termina e só vai para a direita Só que tem muitos que vem aqui do lado direito e tranca, entra na frente E aí 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 Então pessoal, só para recordar Para passar aqui na linha verde Os horários são No caso de caminhão, né De carro pequeno para passar em qualquer horário De caminhão Então a restrição É das sete horas da manhã Até as dez da manhã E a tarde Das dezessete horas Até as vinte horas E aí Esse caminhão Com mais de sete metros E sete toneladas Não pode trafegar E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que essa é a daqui? Está indo lá na terceira faixa, lá de esquerda. Já cruza tudo lá. Esse caminhão que está indo na frente é muito devagar. Tem que ultrapassar ele. Passar esse radar aqui eu vou ultrapassar ele. O problema é que os pedibrais estão andando devagar também, não tem pão. Vamos lá. 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 os pedebrecs saem de trás da gente não saem da frente olha só duas faixas ae 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.